A Assembleia Legislativa em Campo Grande, é, porque hoje também por lá tem sessão e quem está acompanhando lá é o Gerson Assoff. Gerson, qual a pauta aí hoje na Assembleia? Bom dia! Muito bom dia pra vocês, pra todo mundo aí de Três Lagoas, todo mundo que está na audiência, acompanhando mais uma sessão aqui na Assembleia Legislativa hoje. E a pauta é a definição das comissões aqui da Casa de Leis. Porque sem as comissões os projetos não podem ser votados, então todas as comissões ainda estão sendo definidas por aqui. E uma dessas comissões, a Comissão de Justiça e Redação, que é vista aí como a mais importante da Casa de Leis, porque é por ela que passa todos os projetos apresentados aqui na Casa, essa comissão ainda está sendo definida, viu? A gente sabe, ontem o deputado Márcio Fernandes do MDB deu entrevista à CBN Campo Grande, dizendo que o bloco dele, que é o G10, com 10 parlamentares, tinha direito a indicar dois deputados para essa vaga. Hoje ele já disse diferente. De acordo com ele, ele e os deputados reviram o regimento interno da Casa de Leis, e eles podem indicar até três deputados para essa comissão, Comissão de Justiça e Redação, a CCJ, a comissão mais importante aqui. Então, os deputados do G10, o bloco 10, indicados para a Comissão de Justiça e Redação, são os seguintes. Júnior Mocchi, do MDB, Antônio Vaz, do Republicanos, e Pedro Pedrocian Neto, do PSD. Esses são os três nomes que vão compor aí a CCJ, junto com o Mara Claseiro, do PSDB, que é atualmente mais cotada para ser a presidente dessa comissão. E a gente segue acompanhando toda essa situação, vou citar também só dois projetos de lei apresentados na sessão de hoje. Acompanhei toda a sessão aqui. Durante o pequeno expediente foram apresentados dois projetos. O projeto de lei para portadores de fibromialgia serem reconhecidos como pessoa com deficiência e também usufruírem dos benefícios para as pessoas com deficiência. E também outro projeto de lei para instituir o Dia Estadual do Artista Visual, no dia 18 de abril, em homenagem a grandes artistas aqui do Brasil, como Isulina Xavier e Isaac de Oliveira. Essas, então, foram as discussões na sessão desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa, Israel. Tá certo, Gerson. Obrigado aí pela sua participação, trazendo a informação direta da Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado.